Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema Pais Ausentes, Frios Emocionalmente. Tudo bem, Bia? Tudo ótimo. O que eu vejo um pouco sobre esse pai ausente e frio emocionalmente? Eu acho que são duas coisas distintas ou pode estar junto, mas eu acho que é um pouquinho distinto. Tem duas coisas que a gente trabalha muito nisso. No Mentes Perigosas, a gente vê muito assim, um psicopata pode ser pai? Sim. Em geral é muito. Por quê? Porque ele precisa de status, ele precisa de poder e às vezes o família e aquele símbolo ali é importante para ele. E o psicopata é mais no sentido social. Social, isso. Aquele que quer manter um status mais social. Mas o psicopata faz filho com tranquilidade, porque ele não tem nenhum vínculo, nenhuma responsabilidade. Ele não pensa no futuro. Ele é frio mesmo. Esse pega os dois lados. Ele é frio. E ele é ausente. Não, um pai é psicopata não necessariamente ausente. Ele pode até ser aquele pai que para fazer essa fachada de família, ele dá tudo para os filhos. Paga até para estar muito longe. Por exemplo, existem muitos pais políticos que dão tudo para os seus filhos. Você vê que o filho está estudando aqui, está estudando ali, ele dá o que quiser, mas ele não dá a presença. Ele só não dá o principal, o amor. E também ele não quer perturbação. Ele quer ter o prazer dele e aquilo ali é o filho é para posar que ele é um bom pai. E aí vem a vulnerabilidade dessa criança, às vezes, com essa ausência. Uma coisa também que eu pego sobre esse tema é o abuso de negligência. Esse pai, às vezes... O pai, o mãe, né? O pai, o mãe. E aí, às vezes, a gente também tem uma falta de orientação. Muitas vezes, não estou falando que todos fazem isso de propósito. Mas naquela sede, naquela necessidade de querer não faltar nada, o filho estar numa melhor escola, não faltar o melhor alimento. E aí começa essa coisa de a sua ausência ali naquela casa e vai começando a fugir a palavra. A justificar. A justificar com presentes. Não, ou justificar, tipo assim, olha, eu não estou presente porque papai, senão você não tem o brinquedo que você quer. Se você não está presente, senão você não viaja. Quer dizer, que já é uma coisa muito feia de fazer, né? Eu vejo muito, Bia, nesse papo que a gente está tendo hoje, uma terceirização, sabe? Esse filho, ele entra como uma terceirização. É para a escola, é para a babá, é para os avós, né? E você só entra ali para a foto, para a coisa. E aproveitando isso, é a hora que a gente abre uma grande vulnerabilidade, que é o que eu trago, para a possibilidade de abuso, né? Porque essa criança, aquelas pessoas que teriam a responsabilidade de estar ali protegendo, né? São as pessoas que estão mais negligenciando essas crianças. É, eu acho assim, que eu consigo separar, assim, pais omissos é uma coisa. Em geral, não é por maldade, tá? Eu acho. Os pais omissos, porque tem gente que acha que ter filho é para, no aniversário, postar todo mundo bonitinho, seja de qual classe social for. O pai ausente, eu acho que ele não tem o senso, tipo assim, ter filho é uma responsabilidade para o resto da vida. Então, eu acho que tem pessoas que não sacam isso. O valor. Eu acho que o valor da maternidade e da paternidade tinha que ser um valor sagrado. Tinha que ser algo muito bem estudado e muito bem exaltado na nossa sociedade. Eu acho que se faz aquilo que você falou, né? Tipo assim, ah, vai casar? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai ser? Como se não fosse um planejamento. Tem que ter um grande planejamento. É um grande investimento afetivo, emocional, financeiro. Tudo é para ter um filho. Não é assim, né? Ter por ter. Então, eu acho que tem os omissos por desconhecimento. Por ir vivendo a vida sem pensar. Falta aquela orientação ali. Falta o valor. Falta, sabe? Não é a falta de amor, de cuidado. Eu vejo muita gente que você fala assim, você quer ter filho? Não sabe responder. E acaba tendo. Aí você fala, foi planejado? Não, a gente engravidou e eu deixei. Quer dizer, não é o desejo. Não é o comprometimento. Então, eu acho que tem muitos pais omissos. Os pais que são indiferentes, eu acho que sofrem mais. Os filhos sofrem mais. Porque eles se sentem indesejados. Os omissos ainda tem aquela que tipo assim, pô pai, passa um final de semana comigo. Quer dizer, ainda pode dar um toque. E aí cria aquela fantasia de um lugar maravilhoso. Exatamente. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, quando junta omisso e indiferente, aí é muito ruim. Porque você junta duas coisas que a criança, ela vê o mundo muito pelos pais. Então, é como se o que elas idolatram, que são os pais, não ligassem para elas. Então, assim, em princípio, o mundo não vai ligar para elas. Isso influi muito na formação da autoestima de uma criança. Mas, quando a gente olha que tem crianças que não conseguem associar seus pais, esse indivíduo que dá proteção, que dá atenção, elas ficam o tempo todo esperando encontrar isso em outro alguém. Ou em outra mulher, ou em outro homem. E elas passam a vida inteira com um buraco afetivo, nessa busca. E isso é muito ruim. Porque, assim, se a gente não tem, é aquilo que eu disse num outro vídeo, a gente tem que acionar esse pai e essa mãe que está dentro da gente. Né? Trazer essa responsabilidade para a gente. Não sei se é responsabilidade, eu acho que é trazer essa tarefa de não depender do outro para que a gente seja bacana com a gente mesmo. Porque pode ser. Quantas crianças não têm pai? Pai desconhecido. Quantas crianças as mães dão e elas não sabem onde está a mãe? Então, assim, começar a entender que todo ser humano guarda em si um pai e uma mãe. Porque nós fomos programados para nos reproduzir. Então, se fomos programados para isso, existe, em essência, esse afeto que a gente pode nutrir pelo outro começar a nutrir esse afeto pela gente. Ser um pouquinho mãe e pai da gente de forma carinhosa. E não ficar esperando isso dos outros, que num pai, numa mãe, ausente, insensível, não virá. Para que a vida não fique perdida, né? Exatamente. Bia, e como a gente pode, assim, identificar, né? Uma criança não consegue. Mas um adolescente, ele já consegue começar a perceber aí esse caminhado. Não percebe. Não percebe. É tão difícil. Poucos adolescentes percebem. Eles têm que ter uma... Eu atendi uma menina de 12 anos que eu fiquei profundamente impressionada com a percepção que ela tinha disso. Mas é raro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai, num processo terapêutico, explicando. Tirando essa coisa de alimentar uma raiva pelo pai, uma raiva pela mãe... Ou uma busca excessiva desse... E o pai dessa mãe e outras figuras é investir na essência de cada um. Não tem outra saída. Todo o resto é solução mágica que não vai funcionar. Muito obrigado. Nada, meu querido. Até a próxima. A próxima.